Shelly News, tudo limpo Ei No, 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 no Uh, uh, uh Giant things Ei Simão, sim Os sinos já tocarão As portas estão trancadas Todo o mundo por dentro Todo o mundo chorando Será que é dor sem fim O que estamos sem ti? Ei, ei Nem nos meus piores sonhos Poderia crer Que o mundo passaria Em tamanha debilidade A humanidade Está por um tris É só uma fase É só, é só É só uma fase Uma fase É só uma fase É só uma fase Com fé e vamos ultrapassar Com vontade e vamos relutar Devemos ser mais solidários Uns aos outros Saber dividir o pouco que temos Nos tornar Nos tornar É bem melhor Do que podemos Imaginar É só uma fase 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 Chele News Tudo limpo É só uma fase